Montantes 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 Miséria 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 Oportunidade 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 Inteira 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 Certo 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 Difundido 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 Interação 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 Suplicar 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 Cronograma 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 Comparecer 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 Montante Montante Miséria Miséria Oportunidade Oportunidade Inteira Inteira Certo Certo Difundido Difundido Interação Interação Suplicar Suplicar Cronograma Cronograma Comparecer Comparecer Derrera 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 Chão 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 Conto-me mentira Conto-me mentira Conto-me mentira. Conto-me mentira. Treinador. 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 Canal. 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 Formidável. 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 Prolongar. 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 Tímido. 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 Superfície. 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 Passo largo. Passo largo. Passo largo. Passo largo. Passo largo. Derrera. Derrera. Chão. Chão. Conto-me mentira. Conto-me mentira. Treinador. Treinador. Canal. Canal. Formidável. Formidável. Prolongar. Prolongar. Tímido. Tímido. Superfície. Superfície. Passo largo. Passo largo. Passo largo. Informação. 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 Garagem. 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 Garagem A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Extrair 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 Tortura 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 Aplique 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 Ansioso 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 Tormento 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 Paixão 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 A informação A informação Garagem Garagem A filosofia A filosofia Extrair Extrair Tortura Tortura Aplique Aplique Ansioso Ansioso Tormento Tormento Paixão Paixão Solido Solido Luto 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 Concessão Adaptar 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 Passatempo 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 Afirmação 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 Aniversário 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 Sermão 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 Perturbar 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 Do que Do que Do que Do que Conceder 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 Luto Luto Concessão Concessão Adaptar 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 Passatempo Passatempo Afirmação Afirmação Aniversário 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 Sermão 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 Perturbar 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 Do que Do que Conceder Conceder Paciência 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 Telescópio 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 Planeta 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 Conversação 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 MÉRITO 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 PREJUDICIAL 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 DESISTIR 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 OPERTA 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 ENVERGUNHAVO 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 PACIÊNCIA Paciência Telescópio Telescópio Planeta Planeta Conversação Conversação Mérito Mérito Prejudicial Prejudicial Desistir Desistir Sem Sem Oferta Oferta Envergonhavam 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 Prata 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 Esporão 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 Kerimbo 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 Difuso Difer Difuso. Difuso. Tender. 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 Drenar. 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 Durável. 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 Fluid. Fluido 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 Luva 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 Expandir 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 Prata Prata Esporão Esporão Carimbo Carimbo Difuso Difuso Tender Tender Drenar Drenar Durável Durável Fluido 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 Luva 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 Expandir 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 Traição 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 Repreender 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 Adutivo 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 Dobra 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 Revolta 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 Descer 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 Calão 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 Geladeira 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 Generoso 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 Abrigo 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 Traição Traição Repreender Repreender Adoptivo 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 Dobra Dobra Revolta 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 Descer Descer Calão Calão Geladeira 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 Generoso Generoso Abrigo 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 Ligação 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 Avançar 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 Galeria 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 Proposta 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 Sugerir 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 Entrada 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 Comportes 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 Empreender 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 Retorna 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 Crepúsculo Ligação 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 Avançar Avançar Galeria 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 Proposta Proposta Sugerir 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 Entrada 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 Comportes 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 Crepúsculo Enganar 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 Doação 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 Navegação 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 Derramar 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 Benefício 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 Estágio 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 Supremo 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 Fundação 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 Gulicar 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 Dissoluto 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 Enganar 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 Doação Doação Navegação 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 Derramar Derramar Benefício 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 Estágio 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 Supremo Supremo Fundação Fundação Golicar Golicar Dissoluto Bussola 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 Vergonha 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 Reforçar 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 Distinguir 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 Falta 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 Sentido 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 Herodairo 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 Dominar 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 Esvaziar 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 Conformar 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 Bússola 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 Vergonha Vergonha Reforçar Reforçar Distinguir 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 Falta 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 Sentido Sentido Herodairo 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 Conformar Reduzir 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 Oficial 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 cuspir 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 assistente 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 opinião 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 compartilhar 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 Capacidade 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 Obrigação Obrigação, 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 grato, 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 grato. Prisão, 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 reduzir, reduzir, oficial. Cuspir, cuspir, assistente. Assistente, opinião. Compartilhar, compartilhar. Capacidade, capacidade, obrigação, obrigação, grato, grato. Prisão, prisão. Receita, 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 receita. Esforço, esforço, esforço. Ética, ética. Ética, ética. Convencer, convencer. Convencer, convencer. Intentar. 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 Fiel. 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 Praservar 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 Chalém 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 Axpender 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 A cửu Axpender Aibna Órbita 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 Receita Receita Esforço Esforço Ética Ética Convencer Convencer Intentar Intentar Fiel Fiel Preservar Preservar Chalém Chalém Arrepender Arrepender Órbita Órbita Torcer 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 Abstrato 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Indicar 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 Propor 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 Acompanhar 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 maioria, transgressão, 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 éstese, 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 éstese Abstrato Se aposentar Se aposentar Afinalmente Afinalmente Indicar Indicar Propor Propor Acompanhar Acompanhar Maioria Maioria Transgressão Transgressão Estes Estes Encontro 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 Pano 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 Geometria 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 Ignorar 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 Usa 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 Turção 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 Torção Turção Turção Frequentemente 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 Lógica 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 Frase 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 Obre-prima 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 Encontro Encontro Pano Pano Geometria 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 Ignorar Ignorar Luzó Luzó Torção Torção Frequentemente Frequentemente Lógica 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 Frase 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 Obre-prima 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 Desvaneça. Resumir. 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 Trimestre. 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 Falácia. 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 Parece. 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 Dobrado. 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 Disciplina. Disciplina. Disciplina Disciplina Comparar 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 GRIP 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 Instalação Instalação Desvenessa Desvenessa Resumir Resumir Trimestre Trimestre Falácia Falácia Parece Parece Dobrado Dobrado Disciplina Disciplina Comparar Comparar GRIP 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 Segurança 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 Poucos 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 Estátua 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 Luta 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 privado 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 importar 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 dispensar 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 pacote 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 escultura 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 colheita 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 segurança segurança poucos poucos estátua estátua luta 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 privado 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 importar importar dispensar 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 pacote 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 escultura 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 colheita 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 adolescência 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 Tropeçar Antiguidade 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 Entrevista 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 Fresco 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 Dignidade 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 Direção 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 Foto 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 Danificar 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 Refletir 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 Adolescência Adolescência Tropeçar Tropeçar Antiguidade Antiguidade Entrevista Entrevista Fresco Fresco Dignidade Dignidade Direção Direção Foto Foto Danificar Danificar Refletir Refletir Trair 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 Revisco 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 Ridiculo Ridiculo Iltricidade Paciente 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 Acordado 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 Derivar 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 Indignação 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 Cimeira 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 Falha 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 Trair Trair Risco Risco Ridículo Ridículo Iutricidade Iutricidade Paciente Paciente Acordado Acordado Derivar Derivar Indignação Indignação Cimeira Cimeira Falha 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 Opor 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 Acusação 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 Violência Destino 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 Arquitetura 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 Renda 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 Justificar 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 Impressionante 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 Ameaçadas Ameaçadas de extinção 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 Idiota 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 Opor Opor Acusação Acusação Violência Destino Destino Arquitetura Arquitetura Renda Renda Justificar Justificar Impressionante Impressionante Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Idiota Idiota Circular 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 Lembrar 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 Congresso 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 Caridade 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 Produtos 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 Deneio 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 Angústia 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 Trono 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 Embarcação 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 Preencha 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 Circular Circular Lembrar Lembrar Congresso Congresso Caridade 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 Produtos 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 Deneio 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 Angústia 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 Trono 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 Embarcação Embarcação Preencha 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 Justo 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 Construtivo 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 Popularidade 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Comum 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 Criança 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 Rigoroso 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 Assimilar 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 Maré 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 Classificar 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 Justo Justo Construtivo 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 Popularidade 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 Faz de conta Comum Faz de conta Comum 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 Criança 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 Rigoroso Assimilar Assimilar Maré Maré Classificar Classificar Campanha 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 Vago 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Impulso 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 Finança 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 Atenção 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 Encantar 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 Bem-sucedido 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 Recurso 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 Picante. Campanha. Campanha. Vago. Vago. Com um ouro. Com um ouro. Impulso. Impulso. Finança. Finança. Atenção. Atenção. Encantar. Encantar. Bem-sucedido. Bem-sucedido. Recurso. Recurso. Picante. Picante. Habitar. 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 Avisão. 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 Perságio. 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 Graduado. 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 Estranho. 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 Regri. Estranho. Ganho Curva 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 Vítima 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 Notório 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 Queimar 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 Habitar Habitar Adição Adição Perságio Perságio Graduado Graduado Estranho Estranho Ganho 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 Curva Curva Vítima 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 Notório 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 Queimar Queimar Madeira 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 Fábrica 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Diminuir 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 Germe 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 Felicitar 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 Ilustrar 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 Trazer 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 Pursuir 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 Defesa 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 Madeira Madeira Fábrica Fábrica Morrer de fome Morrer de fome Diminuir Diminuir Germe Germe Felicitar Felicitar Ilustrar Ilustrar Trazer 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 Pursuir Pursuir Defesa Defesa Conta 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 Aparente 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 Discutir 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 Tumlu 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 Repetites 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 Amizade 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 Pergan 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 Devicares 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 Melencólico 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 Merecer 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 Conta Conta Aparente 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 Discutir Discutir Tumlu 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 Repetir Tumlu Tumlu Debicar Debicar Melancólico Melancólico Merecer Merecer Género 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 Eloquência 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 Tensão 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 de uma vez de uma vez de uma vez de uma vez pausa 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 alterar 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 prêmio 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 símbolo 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 acontecer 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 Gênero Gênero Eloquência Eloquência Tensão Tensão Pobreza Pobreza De uma vez De uma vez Pausa Pausa Alterar Alterar Prémio Prémio Símbolo Símbolo Acontecer Acontecer Sincer 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 Reinado 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 Pedido 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 Piolato 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 Vingança 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 Veia 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 Condição 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 Ampliar 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 Conhecer 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 Política 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 Sincer Sincer Reinado Reinado Pedido Pedido Piorar Vingança Vingança Veia Veia Condição Condição Ampliar Ampliar Conhecer Conhecer Política Política Surpreender 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 Estrutura 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 Adoração 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 Positivo 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 Vajular 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 Mistura 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 Armazenamento 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 Público 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 Empregar 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 Obedecer 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 Surpreender Estrutura 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 Adoração Adoração Positivo 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 Vajular Vajular Mistura Mistura Armazenamento Armazenamento Público Público Empregar Empregar Obedecer Obedecer Desordem 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 Generalização 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 Misericórdia 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 Consumir 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 Muto 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 Examinar 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 Todo 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 Definição 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 Pressão 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 Pressão. Dívida. 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 Desordem. Desordem. Generalização. Generalização. Misericórdia. Misericórdia. Consumir. Consumir. Mútuo. Mútuo. Examinar. Examinar. Todo. Todo. Definição. Definição. Pressão. 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 Dívida. Dívida. Passaporte. 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 Comunidade. 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 Pena. 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 Dieta. 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 Fantasma. 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 Apreciar. 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 Aristocracia. 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 Malícia. 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 Perspetiva. 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 Perspetiva Extremo 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 Passaporte Passaporte Comunidade Pena 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 Dieta Dieta Fantasma Fantasma Apreciar 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 Extremo 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 Em vez de 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 Copa 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 Cató Catástrofe 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 Concurso 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 Pedestre 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 Florecer 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 Sobre 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 Alegria 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 Valor 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 Direto 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 Em vez de Em vez de Popa Popa Catástrofe Catástrofe Concurso 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 Pedestre 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 Florecer 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 Sobre Sobre Alegria Alegria Valor Valor Direto Direto Registro 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 Aperto 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 Estatísticas 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 Colaborar 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 Mente 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 Evitar 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 Afiado 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 Sultrar 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 Porcent 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 Rezo 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 Registro Registro Aperto 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 Estatísticas 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 Colaborar 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 Mente 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 Evitar 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 Afiado 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 Ocupar 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 Alegre 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 Expor 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 Coragem 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 Relembrar 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 Implicar 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 Subtrair 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 Assentimento 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 Calças 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 Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Ocupar Ocupar Alegre Alegre Expor 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 Coragem 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 Relembrar 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 Implicar 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 Inplicar Inplicar Subtrair Inplicar Trabalho punoso. Trabalho punoso. Defeito. 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 Ameaça. 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 Primitivo. 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 Predaria. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Verso Gastar Incluir Entregar 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 Glicado 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 Defeito Defeito Ameaça Ameaça Primitivo Primitivo Predaria Predaria De várias De várias Verso Verso Gastar Gastar Incluir 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 Entregar Entregar Glicado 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 Grau 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 Secretário 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 Perseguir Camada 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 Promover 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Temporário 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 Queixa 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 Embarcar 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 Grave 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 Grau 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 Secretário Secretário Perseguir Perseguir Camada 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 Promover Promover Hoje em dia Hoje em dia Temporário 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 Queixa 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 Embarcar 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 Grave Grave Decidir 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 Suave Suave Permitir Semelhante 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 Confiável 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 Estimativa 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 Beira 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 Esticam 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 Converter Consultar 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 Decidir 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 Suave Suave Permitir Permitir Aliás Semelhante 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 Confiável 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 Estimativa 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 Beira Beira Esticam Esticam Converter Converter Consultar Efeito 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 Alternativa 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 Aceita 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 Discussão 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 Meia-noite 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 Nei 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 Analogia 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 Alma Alma Satisfação 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 Mastigar 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 Efeito Efeito Alternativa Alternativa Aceita Aceita Discussão Discussão Meia-noite Meia-noite Nem Nem Analogia 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 Alma Alma Satisfação 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 Mastigar 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 A figura A figura A figura 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 Jerit 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 Insistir 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 Explicar 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 Estufa 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 Consolo 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 Resgatar 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 Salário 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 Persistir 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 Acusar 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 A figura A figura Gerir Gerir Insistir Insistir Explicar Explicar Estufa Estufa Consolo Resgatar Resgatar Salário Salário Persistir Persistir Acusar Acusar Ajustar 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 Dialecto 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 Barganha 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 Cintura 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 Inspirar 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 Estável Estável Existe Estável Estável Existe 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 Silêncio, silêncio, silêncio. Aconselhar, 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 aconselhar. Piedade. 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 Ajustar. Ajustar. Dialeto. Dialeto. Barganha. Barganha. Tintura. Tintura. Inspirar. Inspirar. Estável. 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 Exite. Exite. Silêncio. Silêncio. Aconselhar. Aconselhar. Piedade. Piedade. Par. 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 Restaurar. 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 Fundo. 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 Que vale a pena. O que vale a pena. Que vale a pena. O que vale a pena. O que vale a pena. Agricultura. Agricultura 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 Guarda 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 Infância 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 Simetria 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 Alfabetizado 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 Incômodo 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 Par Par Restaurar Restaurar Fundo 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 Que vale a pena Que vale a pena Agricultura Agricultura Quarta 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 Infância 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 Simetria 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 Alfabetizado 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 Incômodo Incômodo Serviço 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 Tonde Verificar 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 Interpretar 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 Principalmente 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 Movimento 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 Único 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 Recusar 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 Tirania 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 Serviço Serviço Tonde Verificar Verificar Interpretar Interpretar Principalmente Principalmente Movimento Movimento Único Único Recusar Recusar Compaixão Compaixão Tirania Tirania Declaração 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 Laço 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 Operação 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 Excelente 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 Bilhão 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 Prendir Conceito Imitação 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 Irás 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 Aumentar 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 Declaração Declaração Laço Laço Operação Operação Excelente Excelente Bilhão Bilhão Prender Prender Conceito 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 Imitação 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 Irás Irás Aumentar 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 perdão facilmente 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 comércio 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 fenomen 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 incrível 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 casar mudança 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 idêntico 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 pergão facilmente 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 comércio comércio fenomen 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 especialmente 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 incrível 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 casar 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 mudança 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 idêntico 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 imitar 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 moderado imitar moderado 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 Calcular 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 Persuadir 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 Distante 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 Equador 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 Vencimento 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 Testemunha 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 Metrópole 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 Imitar Imitar Elementar Elementar Moderado Moderado Calcular Calcular Persuadir Persuadir Distante Distante Equador Equador Vencimento Vencimento Testemunha Testemunha Metrópole Metrópole Teatro 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 Ocasião 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 Contraste 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 Evita 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 Plástico 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 Mês 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 Consciente 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 Satellite 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 Saboriado 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 Afascinar 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 Teatro 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 Ocasião Ocasião Contraste 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 Evita 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 Plástico Plástico Mês Mês Desafiss Consciente 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 Satellite Satellite Saboriado Saboriado Afascinado Fascinar Adiante 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 Aplauso 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 Respirar 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 Estrangeiro 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 Atrai 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 Subir 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 Esquecimento 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 Lixo 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 extinto 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 conquistar 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 adiante adiante aplauso aplauso respirar estrangeiro 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 atrai atrai subir subir esquecimento esquecimento lixo lixo extinto 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 conquistar conquistar instituição 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 Ganhar Ofender 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 Impressão Impressão Imposto 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 Fonte 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 Inclinar 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 Desemprego 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 Conduta 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 Passar 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 Instituição 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 Ganhar 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 Ofender Ofender Impressão Impressão Imposto Imposto Fonte Fonte Inclinar 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 Passar A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Humanidade 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 Ceremonia 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 Combinar 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 Decair 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 Definhar 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 Raio 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Desenvolve 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 Absorver 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 A não ser que A não ser que A não ser que Humanidade Humanidade Ceremonia Ceremonia Combinar 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 Decair 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 Definhar Definhar Raio Raio Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Desenvolve 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 Absorver Absorver Entragir 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 Transbordar 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 Abandonar 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 Correspondir 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 Tratar 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 Comprimento 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 escrutínio 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 Irritar Intragir Transbordar Abandonar Corresponder Tratar Tratar Comprimento Comprimento Escrutínio Escrutínio Estada Estada Exige Exigem Irritar Irritar Viciado 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 Padrão 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 Potencial 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 Sensível 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 Esplêndido 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 Despesas 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 Para ser Para ser Para ser Para ser Ínfase 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 Saúde 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 Viciado Viciado Padrão Padrão Empreendimento 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 Potencial Potencial Sensível Sensível Esplêndido 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 Despesas 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 Para ser Para ser Para ser Ínfase 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 Saúde 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 Nativo 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 Propriedade 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 Atmosfera 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 Princípio Identidade 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 Cercar 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 Durido 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 Consequência 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 Método 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 Domínio Domínio Nativo Nativo Propriedade Propriedade Atmosfera Atmosfera Princípio Princípio Identidade Identidade Cercar Cercar Durido Durido Consequência Consequência Método Método Farinha 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 DESCONSERPAR DESCONSERTAR DESCONSERTAR A RECONHECER A RECONHECER A RECONHECER A RECONHECER RECEBER 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 Significar Extensão 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 Perfissão 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 Total 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 Imaginação 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 Farinha Farinha Mexer Mexer Desconcertar Desconcertar A reconhecer 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 Extensão, extensão, profissão, profissão, total, total, imaginação, imaginação. Rapidez Personalidade Revista 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 Fundição Fundição Utilitário 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 Provar 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 Embaraçar 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 TRAGÉDIA CATEGORIA 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 RAPIDEZ RAPIDEZ PERSONALIDADE PERSONALIDADE REVISTA REVISTA SITUAÇÃO SITUAÇÃO FUNDIÇÃO FUNDIÇÃO UTILITÁRIO UTILITÁRIO PROVAR PROVAR EMBARAÇAR EMBARAÇAR TRAGÉDIA 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 CATEGORIA CATEGORIA PERÍODO 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 RELAÇANSE SEXUALE RELACANSE SEXUALE RELACANSE SEXUAL RELACANSE SEXUAL CHOQ CHOQ Choque. Choque. Fritar. 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 Resmungar. 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 Dinheiro. 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 Estante. 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 Censura. 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 Zelo. 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 Liberar. 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 Período. Período. Relação sexual. Relação sexual. Choque. Choque. Fritar. Fritar. Resmungar. 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 Dinheiro. Dinheiro. Estante. Estante. Censura. 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 Zelo. Zelo. Liberar. Liberar. Diâmetro. 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 Durante. 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 Amor. 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 Traço. 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 Jóia. 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 Aluguel. 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 Exatamente. 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 Sério. 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 Anímar. Animar. 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 Levantar. 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 Diâmetro. Diâmetro. Durante. Durante. Amor. Amor. Traço. Traço. Joia. Joia. Aluguel. Aluguel. Exatamente. 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 Sério. Sério. Animar. Animar. Levantar. Levantar. Trabalho. 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 Permanecer. 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 Máxima. 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 Destrutivo. 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 Praga. 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 Praga Necessário 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 Raro 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 É Bono É Bono É Bono É Bono Panorama 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 Almirante 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 Trabalho Trabalho Permanecer 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 Máxima Máxima Destrutivo 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 Praga 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 Necessário Necessário Raro 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 É Bono Raro Almirante Ignorância 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 Profecia 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 Diário 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 Distinto 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 Oposto 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 Incapacidade 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 Gileira 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 Placa 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 Procurar 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 Desaparecer 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 Ignorância Ignorância Profecia Profecia Diário 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 Distinto Distinto Oposto Oposto Incapacidade 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 Procurar. Desaparecer. Desaparecer. Recuperar. 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 Vácuo. 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 Floresta. 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 São. 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 Ilegalmente. 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 Peculiaridade. 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 Aspeto. Aspeto. Aspeto Aspeto Conclusão 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 Anarquia 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 Câncer 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 Recuperar 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 Vácuo Vácuo Floresta Floresta São São Ilegalmente Ilegalmente Peculiaridade Peculiaridade Aspeto 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 Conclusão 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 Anarquia 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 Câncer Câncer O suficiente 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 Intrincado 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 Preferível 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 Gramática 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 Suspeito 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 Limitar 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 Chaminé 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 Ponte 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 Órgão 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 Continuar 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 O suficiente O suficiente O suficiente Intrincado Intrincado Preferível Preferível Gramática 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 Suspeito 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 Limitar 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 Chaminé Chaminé Ponte 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 Órgão 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 Continuar Continuar Presente 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Cuvradia 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 Superar 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 Oceano 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 Maravilhoso 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 Grávida 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 Conformidade 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 Colocar 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 Distância 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 Presente O comunismo O comunismo Covardia Covardia Superar Superar Oceano Oceano Maravilhoso Maravilhoso Grávida Grávida Conformidade Conformidade Colocar Colocar Distância Distância Denso 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 Significativo 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 Jurar 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 Vizunhança Vizunhança Carpintairo 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 Assombrar 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 Envolver 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 Médio 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 Finalmente 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 Algrás ALEGRAR 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 DENSO DENSO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO JURAR JURAR VISINHANÇA VISINHANÇA CERPINTEIRO CERPINTEIRO ASSOMBRAR ASSOMBRAR ENVOLVER 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 MÉDIO MÉDIO E FINALMENTE E FINALMENTE ALEGRAR 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 FOGO 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 DATES 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 PALHA 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 SIGNIFICADO 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 NUBULOSO Nubuloso Imediato Enganação Banho 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 Território 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 Descrever 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 Fogo Fogo Dados Dados Palha Palha Significado Significado Nubuloso 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 Imediato Imediato Enganação 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 Banho 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 Território 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 Descrever 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Construir 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 Entusiasmo 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 Disfarce 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 Sinceridade 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 Contágio 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 Metade 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 Agarrar 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 Declínio 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 Concreto 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Construir Construir Entusiasmo Entusiasmo Desfarce Sinceridade Sinceridade Contágio Contágio Metade Metade Agarrar Agarrar Declínio Declínio Concreto Concreto Rotina 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 Desgraça 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 Mães de subsistência Mães de subsistência Mães de subsistência Mães de subsistência Espécime 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 Satisfazer 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 Confundir 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 Elegia 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 Vestígio 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 Legislação 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 Previsão 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 Rotina Rotina Desgraça Desgraça Meios de subsistência Meios de subsistência Espécime Espécime Satisfazer Satisfazer Confundir Confundir Elegia Elegia Vestígio 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 Legislação Legislação Previsão Previsão Pioneiro 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 Costumeiro 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 Altura 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 Gênio 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 Sica 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 Curar 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 Detalhe 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 Devastação 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 Evidência 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 Pioneiro 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 Costumeiro 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 Altura Altura Gênio 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 Sica 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 Curar Curar Detalhe Detalhe Devastação Devastação Evidência Evidência Simbolizar Simbolizar Lixo 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 Segundo 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 Sembolante 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 Juramento 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 Descanse 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 Combustível 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 Negativo 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 Ponto 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 Lixo Lixo Segundo Segundo Semblante Semblante Juramento Juramento Descanse 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 Complicado Complicado Combestível Combestível Poluição Poluição Negativo Negativo Ponto Ponto Imperativo 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 Explorar 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 Nacionalidade 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 Reforma Reforma Façam plano Façam plano Façam plano Façam plano Escravidão 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 Prado 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 Genuíno 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 Atlético 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 Apagar 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 Imperativo 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 Explorar Explorar Nacionalidade Nacionalidade Reforma 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 Façam plano Façam plano Escrevidão Escrevidão Prado Prado Genuíno Genuíno Atlético Atlético Apagar Apagar Renderizar 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 Em geral Em geral Em geral Analisar 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 Ministro 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 Briante 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 Nervo 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 Prostimento 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 Procedimento Procedimento Solução 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 exportar 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 memória 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 renderizar renderizar em geral em geral analisar analisar ministro ministro brilhante brilhante nervo nervo procedimento procedimento solução solução exportar exportar memória 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 gravidade 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 investir investir INVESTIR, 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 POSTERIDADE, 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 EXPANSÃO ESPANSÃO, 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 ES Prever 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 Higiene 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 Suspender 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 Casamento 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 Travessura 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 Gravidade Gravidade Investir Investir Posteridade Posteridade Expansão Expansão Cena 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 Prever 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 Higiene Higiene Suspender 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 Casamento 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 Travessura 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Concentrado 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 Transferir-se 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 Económico Econômico 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 Proveja 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 Trégua 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 Operar 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 Ataque 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 Qualificar Ocupação 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 A Felicidade A Felicidade A Felicidade Concentrado 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 Econômico Econômico Revenção 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 Ataque. Ataque. Qualificar. Qualificar. Ocupação. Ocupação. Dimite. 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 Postergar. 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 Portão. 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 Estronomia. 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 Típica. 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 Contemplar. 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 Inimigo. 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 Lidar. Competir. 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 Têstil. 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 Dimite. Dimite. Postergar. Postergar. Portão. Portão. Astronomia. Astronomia. Típica. 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 Contemplar. Contemplar. Inimigo. Inimigo. Lidar. 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 Típica. Competir. Competir. Têstil. Têstil. Tumulto. 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 Glec. 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 Tozinho 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 Determinar 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 Aproveitar 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 Estima 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 Acho 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 Enfrentar 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 Contenda 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 Abordagem 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 Tumulto Tumulto Bilhete 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 Tauzinho Tauzinho Determinar Determinar Aproveitar Aproveitar Estima Estima Acho Acho Enfrentar Enfrentar Contenda Contenda Abordagem Abordagem Hábito 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 Terapia 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 Despertar 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 Distrito 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 Perceber 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 Seguro 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 Transição 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 Hipótese 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 Propósito 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 Nu 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 Hábito Hábito Terapia Terapia Despertar Despertar Distrito Distrito Perceber Perceber Seguro Seguro Transição Transição Hipótese 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 Propósito Propósito Nu Nu Refúria 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 espaço participar 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 racional 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 proporção 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 utilizar 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 em breve em breve em breve em breve em breve acima 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 portanto 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 herança 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 refúgio refúgio espaço 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 participar 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 racional racional proporção 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 utilizar proporção proporção Acima Portanto Portanto Herança Herança Gerar 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 Importam 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Proporcionar 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 Viver 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 Intável Intável Puro 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 Descanso 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 Especular 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 Intensável Indispensável 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 Gerar Gerar Importam 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 Assim sendo Assim sendo Proporcionar 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 Viver 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 Intável 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 Puro 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 Descanso 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 Especular 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 Indispensável 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 Fragil 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 Projetar Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Proprio Proprio Próprio Proprio Próprio Miniatura 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 Brisa 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 Questão 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 Dispositivo 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 Hospitalidade 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 Senor Senor Frágil Frágil Prospectar Prospectar Esboço Projeto Esboço Projeto Próprio Próprio Miniatura Miniatura Brisa 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 Questão Questão Dispositivo Dispositivo Hospitalidade Hospitalidade Amelitar 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 Traidores Traidores Traidor 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 Gesto 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 Sofra 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 Crédito 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 Isolar 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 Filme 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 Análise 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 Fornecem 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 Implemento 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 Habilitar Habilitar Traidor 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 Gesto Gesto Sofra 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 Crédito Crédito Credito Isolar Isolar Filme Film Análise Análise Fornecem Fornecem Implemento Implemento Minucioso 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 Folhagem 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 Espetáculo 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 Imaginarium 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 Frosch 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 Biologia Antipatia 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 Fluxo 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 Meditar 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 Acalentar 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 Minucioso 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 Folhagem Folhagem Espetáculo Espetáculo Imaginarium Imaginarium Frosch 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 Biologia 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 Antipatia Antipatia Fluxo fluxo, fluxo, meditar, meditar, acalentar, acalentar, álgebra, 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 calendário, 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 anterior, 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 arado, 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 lamento, 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 Lamento Reprovação 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 Estabelecer 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 Recibo 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 Excelente 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 Tarefa 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 Algebra 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 Calendário Calendário Anterior 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 Arado Arado Lamento 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 Reprova Reprovação 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 Estabelecer 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 Recibo 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 Excelente 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 Tarefa 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 Tentativas 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 Física 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 Medida 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 Adversidade 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 Compactar 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 Cobertura Cobertura Desculpa 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 Apetite 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 Aviação 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 Perforar 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 Tentativas Tentativas Física Física A medida A medida A adversidade Compactar Compactar Cobertura Cobertura Desculpa Desculpa Apetite Apetite Aviação Aviação Perfurar Perfurar Númias 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 Bruto 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 Melhor Melhorar 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 Solgad 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 Fama 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 Estema 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 Lacuna 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 Fardo 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 Aparalho 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 Bruto Bruto Melhorar 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 Estado 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 Soldado 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 Fama 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 Sistema 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 Aparalho Cancelar 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 Planar 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 Contato 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 Realizar 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 Incentivar 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 Temoso 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 Temporada 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 Declarar 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 Tor 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Cancelar Cancelar Planar Planar Contato Contato Realizar Realizar Incentivar 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 Teimoso Teimoso Temporada 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 Declarar 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 Tor Tor Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Exagerar 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 conservador 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 pulso 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 avarento 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 permissão 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 Aprovar 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 Ostentar 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 Providência 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 Inspiração 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 Sintoma 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 Exagerar Exagerar Conservador Conservador Pulso Pulso Avarento Avarento Permissão 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 Aprovar Aprovar Ostentar 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 Providência Providência Inspiração Inspiração Sintoma Sintoma Contraditório 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 Parlamento 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 Capaz 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 Tesouro 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 Produção 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 Conciso 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 Exótico Biógum 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 Educação 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 Contraditório Contraditório Parlamento Parlamento Capaz Capaz Tesouro Tesouro Infantil Infantil Produção Produção Conciso Conciso Exótico Exótico Biógum Biógum Educação 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 Retorta 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 Antiguidade 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 acalmar-se, depender, depender, depender obstinado, 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 mobília, mobília, mobília aria, 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 aria selecionar, selecionar, selecionar depressivo, depressivo, depressivo depressivo menção retorta retorta antiguidade antiguidade acalmar-se acalmar-se depender depender obstinado obstinado mobília mobília área área selecionar selecionar depressivo 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 menção menção tédio 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 ativo 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 triunfo triunf triunf negrau 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 Empresa 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 Crueldade 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 Entretes 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 Alvo 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 Pecado 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 Respondes 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 Tédio Tédio Ativo Ativo Triunfo Triunfo Negrau Negrau Empresa Crueldade Crueldade Entreter Entreter Alvo Alvo Pecado 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 Responder Responder Congelar 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 Fundida 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 Escapo 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 Limora 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 Nutris 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 Vegetal 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 Considerar 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 Obscurecer 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 Dour 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 DOR Emancipar 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 Congelar Congelar Fundida Fundida Escape Escape Demora Demora Nutrir Nutrir Vegetal Vegetal Considerar Considerar Obscurecer 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 DOR DOR Emancipar 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 Suicídio 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Enigma 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 Fornecer 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 Enviar 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 Conhecimento 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 Inviscigaz 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 Desilusão 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 Convite 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 Atributo 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 Suicídio Suicídio Com certeza Com certeza Enigma Enigma Fornecer Fornecer Enviar Enviar Conhecimento 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 Investigar 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 Desilusão Desilusão Convite 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 Atributo 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 Recompensa 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 Orientação Instrução 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 Eleição 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 Substituto 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 Conferência 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 Atrito 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 Campeão 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 Preciar 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 Recompensa Recompensa Química Química Orientação Orientação Instrução Eleição Eleição Substituto Substituto Conferência Conferência Atrito Atrito Campeão Campeão Preciar 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 Deleite 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 Quaçar 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 Científico 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 Cibonete 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 Alarme 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 Universidade Universidade Alimentação 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 Recomendar 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 Garantir 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 voar 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 deleite deleite coçar coçar científico científico sebonete sebonete alarme 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 universidade universidade alimentação alimentação recomendar recomendar garantir 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 voar voar contê-los 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 Grutar Reino 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 Atitude 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 Identificação 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 Compra 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 Digestão 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 Vidro 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 Reembolso 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 Profundo 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 Conter 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 Coltar Coltar Reino Reino Atitude 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 Identificação 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 Compra Compra Digestão 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 Vidro 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 Reembolso Reembolso Profundo 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 Colónia Reputação 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 Manuscrito 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 Guerra 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 Extinguir 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 Voga 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 Majestad Função 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 Murchar 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 Oponente 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 Colónia Colónia Reputação 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 Manuscrito 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 Guerra Guerra Extinguir Extinguir Voga Voga Majestade Majestade Função Função Murchar Murchar Oponente Oponente Voto 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 Ditador 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 Femenino 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 Accelerar Adequado 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 Incarnar 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 Genome RENOM 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 SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO RULENS 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 OKANS 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 VOTO VOTO DITADOR DITADOR FEMENINO FEMENINO ACILERAR ACILERAR ADEQUADO ADEQUADO ENCARNAR ENCARNAR RENOM 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 SONO LENTO SONO LENTO RELANCE 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 Ocance, ocance, citar, 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 economia, economia. Economia, economia, conspiração, 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 padronizar. Padronizar, padronizar, padronizar. Esconder, 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 esconder. Resultado, resultado. Resultado, resultado. Distribuir, 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 distribuir. Exposição 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 Útil 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 TENDÊNCIA TENDÊNCIA CITAR CITAR ECONOMIA ECONOMIA CONSPIRAÇÃO CONSPIRAÇÃO PADRONIZAR PADRONIZAR ESCONDER RESULTADO RESULTADO DISTRIBUIR-SE DISTRIBUIR-SE SUPOSIÇÃO SUPOSIÇÃO ÚTIL TENDÊNCIA 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 PAVOR 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 PASTO 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 FINAL 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 UNIÃO 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 Infinito 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 Vívido 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 Anunciar 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 Providência Ansear, providenciar, 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 ansiar, 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 ansiar. EMERGÊNCIA Pavor Pasto Pasto Final Final União União Infinito Infinito Vivido Vivido Anunciar Anunciar Providenciar Providenciar Ansear 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 Emergência Emergência Pressa 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 Fumaça 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 Preciso 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 Garantia 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 Partida 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 Febre 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 Constituição 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 Adquirir 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 Descendência 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 Criativo 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 Pressa Pressa Fumaça Preciso Preciso Garantia Garantia Partida Partida Febre Febre Constituição Constituição Adquirir 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 Descendência Descendência Criativo 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 Suborno 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 Ficção 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 Pontual 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 Terra 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 Vento 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 Representar 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 Testemunho 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 Espero 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 Remédio 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 Servir 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 Soborno Soborno Ficção Ficção Pontual Pontual Terra Terra Vento Vento Representar 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 Testemunho 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 Espero Espero Remédio 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 Servir 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 Orgulhoso 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 Excesso Restringir Restringir Excesso 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 Maravilha 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 Produzir 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 Sobrevivência 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 Época 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 Psicologia 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 Fe 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 Edmitem Edmitem Admitem Admitem Orgulhoso Orgulhoso Restringir Restringir Excesso 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 Maravilha Maravilha Produzir Produzir Sobrevivência 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 Época 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 Admitem 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 Deslizar 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 Igual 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 Tato 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 Destruir-se 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 Plar 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 Exercício 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 Assumir 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 Expedição 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 Especializar 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 Comportamento 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 Deslizar Deslizar Igual Igual Tato Tato Destruir Destruir Polar Polar Exercício Exercício Assumir Assumir Expedição Expedição Especializar Especializar Comportamento Comportamento Atingir 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 Física 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 Problema 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 Variar Varia Variar 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 Indústria Apertar 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 Conveniência 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 Absoluto 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 Sutil 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 Limpar 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 Atingir Física 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 Problema Problema Variar 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 Indústria Indústria Apertar Apertar Conveniência 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 Absoluto 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 Limpar Barómetro 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 Identificar 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 Som 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 Afirmar 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 Interromper 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 Dobrar 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 Descobrir 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 Elogio 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 Em dobro Contagem 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 Barómetro Barómetro Identificar 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 Som Som Afirmar Afirmar Interromper Interromper Descobrir 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 Elogio Elogio Em dobro Em dobro Em dobro Contagem Contagem Inseto 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 Quadro Armesão Quadro Armesão Quadro Armesão Psoa Psoa Pessoa Pessoa Sufá 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 Grosseiro 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 Completo 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 Microscópio 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 Mantecr Manter 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 Dramaturgo 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 Reunir 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 Inseto Inseto Quadro Armação Quadro Armação Pessoa Pessoa Sofá Sofá Grosseiro Grosseiro Completo Completo Microscópio Microscópio Manter Manter Dramaturgo 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 Pessimista Reação 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 Faculdade 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 Comunitais 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 Quase 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Suburabio 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 Epidemia 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 Responsável 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 Privar 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 Pessimista Pessimista Reação 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 Faculdade Faculdade Conectar Conectar Quase Quase Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Suburabio 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 Epidemia Epidemia Responsável 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 Privar 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 Prosseguir 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 Sensato 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 Essencial 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 Chegada 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 Prefácio 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 Proposição 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 Proteger 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 Frente 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 Ruína 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 Decorar 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 Prosseguir 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 Sensato Sensato Essencial 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 Chegada 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 Prefácio 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 Proposição 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 Ruína Decorados Decorados Partem 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 Aceitar 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 ao longo ao longo ao longo ao longo ao longo excepcional 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 república 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 tremer 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 lazer 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 pó 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 associado 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 abandono 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 Partem Partem Aceitar Aceitar Ao longo Ao longo Excepcional Excepcional República República Tremer Tremer Lazer Lazer Pó Pó Associado Associado Abandono Abandono Alivio 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 Pesquisa 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 Solitário 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 Revisão 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 Invadir 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 Intenso 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 Característica 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 Temperança 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 Escassez 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 Separado 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 Alívio Alívio Pesquisa Pesquisa Solitário Solitário Visão Visão Invadir Invadir Intenso Intenso Característica Característica Temperança 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 Escassez Escassez Separado Separado Carreira 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 Empurrados 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 Churados Chorar 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 Penela Penela Panela 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 Pesar Um FALAR ESTÁDIO CONFIANÇA PASSADO 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 MODIFICAR 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 PONTO DE VISTA PONTO DE VISTA PONTO DE VISTA CARRERA 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 EMPURAR 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 CHURAR PANELA 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 CONFIANÇA 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 PASSADO PASSADO Modificar Modificar Ponto de vista Ponto de vista Diplomacia 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 Admiração 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 Futuro 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 Kodnar 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 Vienc Vienc Dente 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 Conter Conter Kodnar 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 Contribuir 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 Pista 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 Diplomacia Diplomacia Admiração Admiração E futuro E futuro Condenar Condenar Dente Dente Cometer Cometer Criatura Criatura Contribuir Contribuir Substituir Substituir Pista 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 Mercadoria Mercadoria Desprezar 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 Inspecionar 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 Grama 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 Colar 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Imenso 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 Perdão 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 Religioso 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 Sufrágio 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 Mercadoria Mercadoria Desprezar 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 Inspecionar Inspecionar Grama Grama Colar 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Imenso 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 Perigo Perdão 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 Religioso 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 Sufrágio Sufrágio Corredor Perigo Perigo Corredor 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 Tosse 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 Ferida 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 Predizer 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 Organização 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Relacionar 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 Compensar 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 Insulto 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 Perigo Perigo Corredor Corredor Tosse Tosse Ferida Ferida Predizer Predizer Organização Organização Com licença Com licença Relacionar Relacionar Compensar 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 Insulto Insulto Acessível 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 Negligência 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 Realização 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 Substância 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 Estilo 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 Transformar 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 Expressão 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 Vantagem 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 Lancemento 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 Silencioso 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 Acessível Acessível Negligência Negligência Realização 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 Substância Substância Estilo 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 Film Transform transformar expressão expressão vantagem vantagem lançamento lançamento silencioso 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 carne 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 as vezes as vezes as vezes as vezes as vezes selene 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 dura 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 conhecido 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 cozime conhecido perceives Arbeit que uma excedente Saída. Temperatura. 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 Excluir. 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 Anexar. 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 Dúvida. 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 Carne. Carne. Às vezes. Às vezes. Selene. Selene. Dura. Dura. Decepcionar. Decepcionar. Saída. Saída. Temperatura. 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 Excluir. Excluir. Anexar. Anexar. Dúvida. 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 Atrás. 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 Tenir. 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 Resposta. 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 Resposta Acesso 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 Eutrónico 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 Traduzir 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 Experiência 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 Rapidamente 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 Penetrar 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 Herói 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 Atrás Atrás Tenir Tenir Resposta Acesso Acesso Electrónico Electrónico Traduzir Traduzir Experiência Experiência Rapidamente Rapidamente Penetrar Penetrar Herói Herói Horrível 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 Escalar 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 Franco 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 Procriar 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 Conciliar 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 Resistir 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 Riqueza 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 Suportar 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 Quantidade 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 Equipar 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 Horrível Horrível Escalar Escalar Franco Franco Procriar 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 Conciliar Conciliar Resistir Resistir Riqueza 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 Suportar 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 CIDADE Quantidade 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 Equipar 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 Valioso valioso termômetro prejuízo 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 nervoso 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 bem-estar 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 largo 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 dificuldade 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 astronauta 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 valioso valioso termômetro termômetro prejuízo 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 periculo periculo nervoso 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 Bem-estar Bem-estar Largo Largo Dificuldade Dificuldade Astronauta Autor Autor Ambíguo 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 Cospíquo 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 Credo 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 Ocorrer 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 Apropriado 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 Botão De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Raramente 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 Conselho 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 Missão 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 Ambigo Ambigo Cospico Cospico Credo Credo Ocorrer Ocorrer Apropriado 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 Botão Botão De uma vez só De uma vez só Raramente 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 Conselho 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 Missão Missão Aftar 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 Sátira 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 Adotar 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 Modesto 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 Exigir 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 Flutuador 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 Selvagem 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 Externo 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 Orador 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 Certificar-se pequeno Certificar-se pequeno Certificar-se pequeno Certificar-se pequeno Afetar 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 Sátira Sátira Adotar Adotar Modesto Modesto Exigir Exigir Flutuador Flutuador Selvagem Selvagem Externo Externo Orador Certificar-se de pequim Certificar-se de pequim Escolher 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 Irdar 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 Pissageiro 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 PESSAGEIRO ESTATURA 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 GRATIDÃO 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 RUGAR 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 DISCURSO 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM DISCIPLO 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 NURMANCIA 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 GANÊNCIA GANÂNCIA ESCOLHER ESCOLHER HERDAR HERDAR PESSAGEIRO PESSAGEIRO ESTATURA 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 GRATIDÃO 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 RUGAR RUGAR DISCURSO 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 LIDAR COM LIDAR COM DISCIPLO 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 Ganância Ganância Cooperação 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 Estéril 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 Resolver 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 Harmonia 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 Violar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Doutrina 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 Compreender 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 Cooperação Cooperação Estéreo Estéreo Resolver Resolver Harmonia Harmonia Violar Violar Nas proximidades Nas proximidades Começar Começar Ser bom para Ser bom para Doutrina Doutrina Compreender 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 Informar 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 Dividir 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 Preparar 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 Sul 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 Culpa 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 Reciclar 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 Erro 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 Paz 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 Localização 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 Auxiliado 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 Auxiliar Informar Informar Dividir Dividir Preparar Preparar Sul Sul Culpa Culpa Reciclar Reciclar Erro Erro Paz Paz Localização Localização Auxiliar Contra 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 Eficiência 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 Já 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 Comunicar 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 Desespero 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 Casamento 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 Capacete 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 Experimentar 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 Decreto 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 Repouso 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 Contra Contra Eficiência Eficiência Já Já Comunicar Comunicar Desespero Desespero Casamento Casamento Capacete Capacete Experimentar Experimentar Decreto Decreto Repouso Repouso rational Legislato A A A A A A A Obrigado.